8 horas 5 minutinhos horário oficial de Brasília sorrindo para a vida nessa manhã de quinta-feira dia 22 de agosto bom dia bom dia para você que escolheu a canção nova nessa manhã e aí como você está vamos lá vamos enfrentar essa quinta-feira com muita fé muita confiança em Deus vamos renovar a nossa confiança e olha um segredo que a palavra de Deus nos ensina é o louvor mesmo diante de todas as situações em que vamos vivendo em que as coisas vão acontecendo às vezes nos atropelando nós escolhemos a opção de louvar a Deus porque Paula você louva a Deus pelas coisas ruins que acontece não nós louvamos em meio às situações difíceis nós louvamos porque nós temos um Deus em quem contar ele que fica conosco ele que cuida de nós esse Deus que chega até a sua casa com a palavra dele daqui a pouquinho no sorrindo para a vida nós vamos meditar a palavra já separa tua bíblia quem pode já separa teu caderno quem acompanha sorrindo para a vida mais tempo já está acostumado mas também tem uma outra forma de acompanhar o sorrindo para a vida ouvindo apenas vai aí fazendo seus afazeres de casa deixando a rede canção nova de rádio ligado né tem gente que escolhe assistir pelos nossos pelos nossos aplicativos né pela nossa plataforma cn plus pelo youtube o importante é que essa mensagem chegue até você tá certo bom dia para nossa equipe aqui por trás das câmeras Deus abençoe a nossa quinta-feira hoje dia especial também é de programação aqui em cachoeira paulista onde a nossa sede onde nós estamos a canção nova recebe os peregrinos nessa quinta-feira de adoração onde vamos adorar o senhor nosso senhor Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar por isso convido você a rezar comigo logo cedinho essa ejaculatória graças e louvores sejam dados agora e a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento peter de laura daqui gente nosso querido peter do phn bom dia peter bom dia paula que alegria estamos juntos uma grande satisfação e entrar aí na sua casa esses dias atrás né nós estávamos aqui nos é nos apazeres aqui da cidade né e é muito gostoso quando a gente encontra alguém que acompanha a canção nova e fala bem assim olha você entra todo dia na minha casa é tão legal porque parece que você é tão íntimo só que você não nos conhece né é assim mesmo porque né tá aí do outro lado da telinha está nos acompanhando mas saiba que antes da gente te conhecer o carinho ele já brota naturalmente dentro do nosso coração porque existe algo que nos une e o que nos une é esse deus maravilhoso essas experiências que nós vamos experimentando mesmo a distância mesmo não se não nos conhecendo mas é a graça do evangelho que nos une né nos tornamos irmãos de verdade em cristo então obrigado para você que tem é um carinho muito grande por nós e nós sabemos que não é só um carinho por nós é através de nós é um carinho também por toda a obra canção nova por tudo que a canção nova faz então obrigado pelo carinho e claro obrigado pelo amor pessoal também vocês demonstram a nós é muito é uma satisfação muito grande poder abraçar conversar um pouquinho e aí rola aquele hoje é dia hoje é dia da fila tá um pouquinho maior aqui na porta porque é quinta-feira os peregrinos estão chegando é isso mesmo então vem pra canção nova hoje um dia todo especial um dia inteiro parte da manhã parte da tarde palestra adoração missa é o coração vai ser incrível e é um dia histórico para nós aqui na canção nova saiba que esse dia de adoração específico de adoração ele vem ó de muito tempo já internamente nós vamos experimentando a quinta-feira de adoração assim também claro eu vou experimentar meu café aqui também inclusive as quintas-feiras de adoração foram é foi a mãe né do dos acampamentos olha só mas é verdade os acampamentos eles nasceram das quintas-feiras de adoração porque eu eu lembro no iniciozinho quando o padre jonas ele realizava já essa evangelização através da rádio canção nova as pessoas espontaneamente foram organizando pequenas caravanas para ver e rezar em cachoeira paulista você lembra dos banquinhos no fundo da rádio que era no comecinho não é não cabia 50 pessoas não não cabia dentro da rádio não cabia 3 14 15 pessoas não é e começaram a ver pequenas caravanas que já lotavam ali a rádio foi quando foi colocado os banquinhos fora as pessoas ficavam ali acompanhando e nasceu o capelão de sapé não é para você ver a estrutura que a canção nova tinha naquela volta seu cafezinho muitíssimo obrigado a estrutura que a a canção nova tinha naquela época era bem precário viu gente tanto que para a gente conseguir ter um espaço ali para 300 400 pessoas foi feito um capelão é compostos de eucalipto não era eucalipto se não me engano e coberto com sapé foi a gente contou a história da construção esses dias do capelão de sapé foi o tio Geraldo que a tia Alice é tão gostoso ouvir essas histórias né o chão Peter todo de terra batida não é então quando chovia as pessoas afundavam os seus pés aqui na lama mas o coração não afundava nunca só no alto não é e ali foram crescendo os 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 encontros de oração não é porque eram as quintas-feiras logo depois começaram os acampamentos de oração com os acampamentos já foi necessária a estrutura do rincão rincão que também começou com chão batido e sem telhado sim aí é tão boa a gente são antigos é né gente não não é que é antigo nós chegamos primeiro assim nem fomos primeiros chegaram cedo e o bonito de relembrar a história porque a gente dá valor a cada pedacinho sabe eu eu vejo que é foi tudo com muito suor muita lágrima muita fé muita oração uma das ajuda uma das coisas falou que mais me comovia quando entrei na canção nova é que você ia ali na rádio ainda peguei essa época não é o capelão tinha acabado de ser reconstruído tinha poucos meses e ali na rádio quando você entrava tinha uma espécie de mapa feito a caneta e ali tinha também uma frase isto é obra do senhor um milagre aos nossos olhos e tinha um vão ali uma espécie de estádio aí eu perguntei assim onde é que é isso aí a pessoa é aqui mas aqui é onde não eu falei esse estádio aqui é ali era um charco era um brejo aqui né é onde hoje nós temos o centro de evangelização aqui atrás gente sinceramente era um sonho impossível não é mas é engraçado quando a gente põe por escrito quando a gente coloca as nossas metas quando a gente sonha com datas não é quando a gente põe o pé na estrada sabendo que tem uma meta a ser alcançada então louvado seja deus por ter dado a canção nova um padre jonas abib um homem destemido corajoso corajoso que fazia como moisés ele vi é ele olhava como se visse o invisível né então louvado seja deus hoje é quinta-feira de adoração fizemos memória aqui na canção nova graças e louvores sejam dadas a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento hebreus hebreus capítulo 12 versículos do 4 ao 13 hebreus capítulo 12 versículos do 4 ao 13 ao 13 anote aí a palavra de de gente querida deve estar assim lembrando eu fui aí no capelão de saber eu fui aí na quinta-feira de adoração na rádio bom dia val bom dia minha gente deus abençoe a todos nós nessa atmosfera eu gosto de mais da quinta-feira de adoração gosto de encontrar você gosto de ver a chácara cheia gosto de passar ali no estacionamento faço igual criança vou contando os órgãos 1 2 3 4 hoje saber quantos estão aqui nos visitando então é muito muito bom estar com vocês viu venham sempre sempre que possível abraços dos meus conterrâneos teve gente de uba aqui ontem peter e nem era quinta-feira de adoração e vai ter phn uba hein vai ser gigantesco vai mesmo gente você não vai não mas eu até queria mas foi convidado peter não me chamou hoje em 2030 pelo amor de deus tá a gente tenta organizar um phn com março jesus não tiver voltado a gente vê se dá certo mas uma coisa eu sei é certo o bar virar no acampamento sorrindo pra mim opa tá faltando 15 dias já recebi até a camiseta 15 dias gente 15 dias contagem regressiva gente duas semaninhas daqui a pouco nós estamos em pleno acampamento de oração sorrindo pra mim 6 7 e 8 val de setembro programação especial e o povo de deus que acompanha sorrindo tem que vir com certeza vocês vão me dando feedback como é que vocês vão fazer pra chegar se vier alguém de brasilia é bem vindo também tá bom vai vir muita gente de brasileira os primeiros que moram lá venham mais do que de uba duvido acho que agora tinha enguetar e lorena vai ter que vir vai ter que vir olha e amar vai chegar caloroso também caloroso bem caloroso cuia com o povo mais caloroso do brasil então vem o do sul o povo do sul eu vou aproveitar aqui o mas para você rezar tá uma pessoa falou assim vandene vê se esse terço essa quantidade é suficiente o máximo de rezar é terço terço uma sacola eu não abri gente do céu mas eu espero que você reze bastante deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o rosário em cada um consigo olha lá é nossa senhora será que dá acho que dá mas olha dá pra você distribuir tem um pouco ó continua vai lá de novo olha lá ó gente será aquela pessoa tem cartinha Val tem cartinha mas é pro Márcio Mendes tá na mão do Márcio tá na mão do Márcio nossa Márcio reza hein por favor olha dá pra pôr aqui ó você gosta de pôr e lindos né bonitos lindos ó pediram para entregar os cuidados do Márcio Mendes chegou a bancada e você do Brasil é minha testemunha essa boneca Paula até parece com você mas vai te pazar olha os cabelos longos rapunzel aqui ó de rapunzel quero agradecer povo de Deus maravilhoso que vai nos ajudando ou com os textos ou com o artesanato gente ela fez viu a boneca gente o artesanato é uma delícia né faz muito bem muito bem mesmo olha só que bonito aqui o testemunho bom dia aos queridos irmãos do Sorrindo pra Vida bom dia saúdo cada um com a paz de Cristo a paz de Cristo é com muito amor e carinho que faço esta doação dos terços tenho uma grande graça que preciso alcançar por isso a confecção desses terços que prometi fazer cada um um dia até o último dia da minha vida um terço por dia até o último dia da vida peço que orem em especial pela minha filha Caroline Rodrigues Silva pela cura salvação e libertação por sua cura salvação e libertação pela minha família de sobrenome Rodrigues Lepaus Tomás Steiner Silva Schaefer e Costa que Deus abençoe vocês quem escreve é Sandra é Sandra Maria Rodrigues de Jesus Silva de Cariacica no Espírito Santo querida muito obrigado Deus te abençoe que nosso Senhor te conceda a graça que você pediu e ainda assim tendo alcançado a graça que você continue firme no seu propósito de fazer um tercinho a cada dia porque todos esses terços com certeza passarão pela mão de alguém e serão rezados se transformarão em oração então louvado seja Deus por essa inspiração que você teve e vai aqui para o bazar da canção nova gostei muito iniciativa linda esse é o povo de Deus ocupando bem o seu tempo com coisas boas oi maestro sapo bom dia maravilha maravilha seu cafezinho já chegou aí sim Paulo já que estava falando em tempos aqui né então ontem um amigo meu entrou em contato comigo há mais de 35 anos a gente não se falava né é o Valdair lá de Barra Mansa a gente tocou muito tempo junto né viajamos aí o Brasil todo e ele conseguiu o meu contato foi muito bom falar com ele né eu demorei para lembrá-lo demorei um pouquinho depois fui indo aí lembrei foram muitos anos foram muitos anos bateu um bom papo um grande abraço a gente vai marcar um café junto aí agora outra coisa importante que eu acabei de receber aqui Paulo do Henrique da Aliança lá de Guaratinguetá ele faz ele faz formação comigo em Lorena disse que recebeu aqui um lançamento especial CN Plus ah esse aí eu quero falar ah você vai falar então vou falar também ah então tá bom então temos boas notícias para quem assinou a CN Plus então mas você sabe e atenção também é isso aí de cobrança aí né ah vou aproveitar vou puxar então tá bom aí vou aproveitar e vou mandar um abraço para o Samuel também que é filho da nossa lá de Guaratinguetá da aeronáutica está assistindo também o Samuel cinco anos feliz aniversário aí Samuel maravilha maravilha aproveitando sabe porque esse nosso irmão mandou nós recebemos também mas olha nós queremos lembrar Márcio Mendes CN Plus é 100% gratuito gratuito grava isso grava grava essa frase aqui CN Plus é graça de Deus é de graça para você por que que eu estou falando isso porque nós recebemos alguns e-mails e nossos vocês também algumas pessoas receberam um e-mail cobrando a CN Plus eu mereço né gente vou falar sério todo mundo anda recebendo alguma coisa e pode cair correr o risco de cair num golpe então olha atenção CN Plus é 100% gratuito e sempre será grava isso vai ficar arquivado aqui no nosso sorrindo para a vida é gratuito e se você recebeu alguma mensagem sobre assinaturas pagas você fique tranquilo isso não é uma verdade a nossa missão é levar o conteúdo da canção nova gratuito para você sem custo nenhum nós seguimos cumprindo a missão do nosso querido pai amado fundador Padre Jonas Abib que sempre colocou à disposição gratuita a evangelização do sistema canção nova de comunicação então grave aí no seu coração divulgue para os seus amigos CN Plus é graça de Deus e é de graça para você o cuidado porque hoje tem muita informação falsa em tudo enquanto é lugar né gente em todo lugar você tem estelionatário você tem malandro você tem gente querendo se dar bem a custa da ingenuidade das pessoas das pessoas mas esses dias eu estava vendo aí entre as informações a quantidade de propagandas enganosas voltadas para as pessoas idosas vendendo medicamento que não tem comprovação médica nenhuma entende pessoas se passando por médicos quando na verdade é só uma atriz e as pessoas às vezes motivadas por aquela propaganda acreditando que vão adquirir um remédio que vai fazer o bem para ela que vai consertar sua coluna que vai devolver seus cabelos que vai fazer com que ela enxergue é muito triste então é muito importante a gente averiguar a confiabilidade das informações que a gente recebe se você tiver alguma dúvida sobre alguma informação relativa a canção nova liga para a gente liga zero código da operadora 12 3186 26 00 e por enquanto não é só boas notícias para você CN Plus de graça é gratuito entende sem nenhuma intenção de daqui a pouco vir com uma conversa para poder cobrar não tem isso não que a gente quer que você acompanhe a evangelização verdade eu estava contando lá no camarim para Val para as meninas que eu caí no golpe do Correio não sei se você caiu a semana passada justamente na hora que eu estava fazendo a compra online recebi um SMS dos Correios e depois eu vi a notícia no jornal mesmo dizendo explicando que estavam enviando SMS então gente cuidado cuidado qualquer um pode cair então se você recebe como o Márcio falou averigua espera um pouco não paga não vai verificar onde você comprou alguma coisa que você tenha comprado o meu coincidiu bem na hora que eu estava fechando mas aí em relação a Canção Nova você pode ficar tranquilo não tem cobrança nenhuma Val não existe isso ótimo então qualquer e-mail cobrando qualquer taxa é falso combinado assim beleza e se chegar alguma SMS bloqueia tá já faz isso já faz lá bloquear aí nunca mais você recebe aquele número maravilha família seguimos então inclusive rezando por essas pessoas né gente que inicitamente usam nomes de instituições com a credibilidade da Canção Nova é em seu benefício próprio mas enfim seguimos aqui rezando por todos por todos nós já mandou o seu pedido de oração sorrindopravida arroba cancionova.com é o nosso e-mail e lá no instagram já tá com a gente arroba sorrindopravida cn eu espero por você se você está nos acompanhando ou pela rede Canção Nova de rádio pelo youtube ou pela tv manda um oi coloca ali uma emotion pelo menos dizendo estou aqui estou acompanhando estou rezando marque seus amigos a boneca que eu mostrei pra vocês é da nossa amiga Luciene ela doou ela diz assim é meus queridos amigos Márcio Valdênia sapos cantores e paula amiga essa foi a forma que encontrei de ajudar a Canção Nova é o meu trabalho um jeito que encontrei para diminuir a ansiedade e neste trabalho eu também encontrei paz encontrei amor alegria é a cada dia porque eu trabalho fazendo assistindo sorrindo pra vida e toda a Canção Nova amo vocês a palavra de vocês ou seja a palavra de Deus neste encontro diário me levanta todos os dias amém e claro que ela colocou o que Márcio Mendes é por isso que eu ajudo a Canção Nova com certeza eu vou mostrar uma uma fotinho e é uma história gente que me comoveu chegou lá na minha casa vou mostrar pra vocês o artesanato e aí já é o testemunho mas na pessoa dela me unam a tantos tantos e tantos irmãos aflitos angustiados perderam o sentido da vida por N's inúmeras situações nós estamos rezando por você no dia de hoje pela sua causa mas eu quero mostrar pra vocês gente a dona Silvia ela foi acometida por uma doença e aí mamãe se tiver criança aí dá só uma distraída não é que é muito forte não mas é porque quando é idosa eu não sei vocês mas dá até um aperto no coração quando a gente vê talvez um estado de sofrimento mas vou mostrar o antes e o depois consegue dar uma fechadinha pra vocês verem ela tava com o braço quebrado sim numa enfermaria gente ali ela num corredor Max com um monte de outros idosos e outras pessoas então provavelmente uma situação muito difícil mas aqui eu vou querer que dê tenta fechar pra mim Luciano olha como ela tá hoje Paulo Guimarães deixa eu vê Márcio Mêes aê vem se é a mesma pessoa agora não dá pra ver сос الح beginning a dona Silvia Não por que convesti aquele bolo tem um número naquele bolo de aniversario tem não dá pra ver não aqui 92 nossa 92 anos 92 anos monarca seja a Deus vem se é gente quando eu olhei falei sério Não parece 92, não. 92 anos? Não, não me lembro. Mas sabe por que ela está assim, inteirona? Porque está sorrindo para a vida. Eu vou mostrar o trabalho que ela faz. Ela diz, olá, bancada do Sorrindo para a Vida. Me chamo Silvia Barbosa, tenho 92 anos e amo esta obra. Assisto todos os programas, todos os dias. Bordei os panos de prato, vou mostrar para vocês, com o intuito de fazer o meu algo a mais. Sei que é simples e pouco, diante de tudo. Mas aprendi com vocês que o pouco com Deus é muito. Amo assistir as pregações do Márcio Mendes, a alegria da Valdene e da Paula. Estou muito feliz porque consegui bordar, pois em outubro do ano passado, caí dentro de casa, fraturei o meu braço em três lugares. Foi horrível, pois deu fratura exposta e eu sentia muita dor. E graças a Deus e a Virgem Maria, meu braço parece que não aconteceu absolutamente nada. Graças a Deus. É um milagre, pois com a minha idade, e também por causa da seriedade das fraturas, os médicos não acreditavam que eu poderia me recuperar. Obrigada a todos vocês por serem canal de Deus em nossas vidas. E eu digo com muita alegria. O quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu vou pegar a caixa aqui, meus irmãos. Olha só o que uma senhora de 92 anos... Que capricho. Depois de ter se recuperado... É uma artista. Amei, amei. De pano de prato, ela bordou, Márcio Meio. E olha a frase. Deus é bom o tempo todo, Márcio. Márcio Meio. Uma frase, Márcio. Gostei. Olha só. É igual da blusa de frio nossa, né? Que você fez, Márcio. Deus é bom o tempo todo. Em todo o tempo, Deus é bom. Deus é bom. A Rose deve estar assistindo e babando esses panos de prato. Eu quero os panos de prato. Maravilha. Vai lá para o bazar, vai ajudar a nossa comunidade. Muito obrigada. Qual é o nome dela mesmo? Dona Silvia Barbosa. Dona Silvia, um beijo para a senhora. Olha, gente, nós vamos seguindo aqui. Continuem enviando os testemunhos, as cartinhas. A Val vai colocando em dia aí. Todos que vão nos encontrando, deixando seu recadinho para nós. É muito importante o seu testemunho, viu? Faz toda a diferença aqui para nós. Eu só vou antes da meditação da palavra. E do Peter preparar o nosso coração para a palavra. É dar uma dica, né? Graças a Deus, a Super Live, ontem eu contei para vocês, foi um sucesso, né? A melhor, né? Dos últimos tempos. Todo mundo entrando na loja com muitas facilidades. Eu queria dizer que a gente ainda continua com o saudão de aniversário da loja online, tá? Então, loja.cansaonova.com Paula, a Canção Nova tem loja online? Tem. Olha, você pode entrar lá, fazer a sua experiência. E nós temos produtos com até 60% de desconto. Olha aí na tela para você. Tem produto com 20%, com 40% e até 60% de desconto. Então, aproveite. Verifique. Aproveite esses momentos, porque daí dá para você também comprar um pouquinho mais, às vezes. Ou até mesmo reservar os presentes aí do Natal, né? Eu sei que tem muita família que vai fazendo a lixinha do nome dos netos, né? Dos filhos. E aí você já pode aproveitar esses dias, tá certo? Deus abençoe. Lembrando que além do online, você pode ligar no 12-318-62600. A frase do dia de hoje é de São Tomás de Aquino. Três coisas são necessárias à salvação do homem. Saber o que se deve crer. Saber o que se deve desejar. E saber o que se deve fazer. Eu vou repetir. Nós sabemos que tudo isso a gente consegue com a graça do Espírito Santo, né? Três coisas são necessárias à salvação do homem. Saber o que se deve crer. Crer em Deus, né? Saber o que se deve desejar. Perguntar sempre ao Senhor. Saber o que se deve fazer. Fazer isso mesmo, Senhor. Será que é isso mesmo? Vamos com calma, né? Vamos pedir a intercessão desse santo amigo. São Tomás de Aquino, rogai por nós. É isso aí. Vamos colocar Deus na nossa vontade, né? Passa pela nossa vontade. É graça de Deus e passa por uma decisão da nossa parte. Olha, falamos tanto, com tanto carinho, dessa fase maravilhosa da Canção Nova. Quanta história a Canção Nova tem, né? Vamos resgatar uma das pérolas desse tempo. Eu gosto muito de ir lá e buscar essas pérolas, porque fazem tão bem pra gente. Músicas maravilhosas que fizeram história na Canção Nova. Vamos lá? Canta com a gente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá, Sapão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer. Deus não quer nos condenar. O que ele quer, então? Que é de nós uma decisão Para o nosso bem, pra nos salvar Pergunta hoje, então A quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer servir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A segunda parte, deixa eu ver aí, ó. O pecado quer nos dominar E Deus quer nos santificar É preciso decidir Ser de Deus não se enganar A quem você quer servir? 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 Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos, Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Hebreus capítulo 12 Versículos do 4 ao 13 Tem um título essa palavra, viu gente? Aqui na tradução da CNBB O título é A pedagogia do sofrimento O sofrimento ensina O que é Que o sofrimento ensina pra gente? É importante a gente saber Não é isso que diz aqui Santo Tomás de Aquino Três coisas são necessárias A salvação do homem Saber o que se deve crer Precisamos saber O que é que a palavra de Deus Nos ensina em relação ao sofrimento Porque isso também coopera Pra nossa fé Quando São Tomás diz aqui Saber o que se deve crer A Paula disse muito bem A primeira coisa É crer em Deus Mas é crer também Nas verdades que o Senhor Nos revela Porque Numa verdade absoluta Se eu me desvio Eu me desvio absolutamente Eu vou Vou me danando Mas nas coisas menores Porque é claro que tem Situações menores Em que a verdade nos aponta Mas Um desvio ali O dano não é absoluto Mas existem as consequências Daquele desvio Onde eu me desvio Da verdade Vai trazer prejuízo pra mim Vai trazer sofrimento Pra minha vida Vai me privar de um bem Vai me privar de uma graça Vai me privar de uma força Quantas pessoas Prejudicadas Em relação Por exemplo A Eucaristia Que não sabem O que deve crer Porque carregam Dentro do seu coração A desconfiança A falta de fé Quanta gente Deixando de aproveitar A intercessão E a amizade Daquela A qual Jesus disse Mulher Eis aí teu filho E entregou A Virgem Maria Cada filho Amado Só está fora Dos cuidados De Maria Quem não for Amado por Deus E quem vai estar fora Se ele amou Não deixou De amar você Então Esses desvios Nos privam De certas graças Saber o que se deve Crer Saber o que se deve Desejar Porque tem coisas Que a gente Pode querer Tem coisas Que a gente Não deve Querer Tem coisas Que a gente Deseja Mas não devia Porque isso Vai trazer mal Para nós Vai trazer dano Para a nossa vida Mas é só desejo Só que o desejo Amarra a gente E saber E saber o que se deve Fazer Não é Porque quando você Crer Quando você Deseja O próximo passo É fazer Para que eu possa Fazer Eu primeiro Preciso saber Para onde me orienta A minha fé A minha convicção Saber o que de verdade Eu quero E aí sim Eu dou O meu passo Não é A pedagogia Do sofrimento Hebreus Capítulo 12 Versículos Do 4 Ao 13 Diz assim A palavra De Deus Para nós Vós Ainda Não resististe Até o sangue Na vossa luta Contra o pecado Vós Ainda Não resististe Até o sangue Na vossa luta Contra o pecado E já esqueceste As palavras De encorajamento Que vos foram dirigidas Como a filhos Meu filho Não desprezes A correção do Senhor Não te desanimes Quando ele te repreende Quando ele te repreende Pois o Senhor Corrige a quem ele ama E castiga a quem aceita Como filho É para vossa correção Que sofreis É como filhos Que Deus vos trata Pois qual é o filho A quem o pai Não correge Pelo contrário Pelo contrário Se ficais fora Da correção Aplicada A todos Então não sois Filhos Mas bastardos Ademais Tivemos Os nossos Pais humanos Como educadores Aos quais Aos quais respeitávamos Será que não devemos Submeternos Muito mais Ao pai dos espíritos Para termos a vida Nossos pais humanos Nos corrigiam Como melhor Eles parecia Por um tempo Passageiro Deus porém Nos corrige Em vista do nosso bem Afim de partilharmos Da sua própria santidade Na realidade Na hora Em que é feita Nenhuma correção Parece alegrar Mas causa dor Depois porém Produz um fruto De paz E de justiça Para aqueles Que nela Foram exercitados Portanto Firmai as mãos Enfraquecidas E os joelhos Vacilantes Tornai reta As trilhas Para os vossos pés Para que não se Destronque O que é manco Mas antes Seja curado Palavra Do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Vós ainda Não resististe Até o sangue Na vossa luta Contra o pecado Sempre há escolha Gente Em tudo Na nossa vida Nós temos opção De fazer o certo De fazer o errado De fazer o bem De fazer o mal De escolher o melhor De escolher o pior Tem gente Que diante Muitas opções Escolhe sempre O pior Escolhe o pior Por pirraça Escolhe o pior Por pena De si mesmo Ninguém me entende Ninguém me compreende As pessoas Não se colocaram No meu lugar Não viram A minha vida De sofrimentos As pessoas Deveriam me compreender As pessoas Deveriam tolerar Os meus erros Não olham O meu esforço Olham tudo Que eu faço Então por causa De algum esforço Que a pessoa faz Ela acha Que ela tem permissão De fazer Todo errado E que ela não pode Ser chamada A atenção Ela não pode Ser corrigida Se as coisas Não vão Como ela quer Ela faz Pirraça Ela faz Maldade E as vezes Maldade disfarçada Faz que Faz de vítima E deixa As coisas Acontecerem Ao pior Escolhe O pior Mas quando você Escolhe o pior O pior Vem fazer Companhia Para você A escolha Que você fez Ela vem te acompanhar A escolha Que a gente faz Afeta Primeiramente A gente Não os outros Quem escolhe O mal Fica na companhia Do mal Quem escolhe O bem Fica na companhia Do bem E quem escolhe O pior É assombrado Pelo pior Então escolha A vida Não escolha A morte A palavra De Deus Nos diz Porque nós Sempre temos Opção Acordar Bem-humorado Ou acordar Mal-humorado Amar Se a gente Não escolhe O humor Com que a gente Acorda A gente escolhe Corrigir ou não Esse humor Eu não preciso Me guiar Por ele Acordei mal-humorado Dá um jeito De ficar bem-humorado Vai tomar um café Bebe água Entende Faz uns polichinelas Se estica Vai na frente Do espelho E ensaia Sorrir Sabe As pessoas Não tem culpa Se a gente Foi dormir tarde Se a gente Acordou cansado Não é Tudo bem Você ficar um pouquinho Mais recolhido Mas mal-humorado Então é uma escolha Escolha Estar bem-humorado A gente pode escolher Brigar Ou conversar Ontem foi ótimo Nós tivemos Eu e a Rosa Você acompanhou, Paulo? Muito bom Eu e a Rosa Nós fizemos uma live Ontem Às 21 horas Está disponível, viu, gente? Está disponível no Instagram marcio.mendicn Depois você entra lá Você pode acompanhar Ontem À noite Às 21 horas Eu e a Rosa Tiramos um tempo Tempo precioso Para nós, viu Tempo de descansar Tiramos um tempo Para estar Com milhares de pessoas Foi uma live Para milhares de pessoas Estivemos reunidos Com muita gente boa Para conversar Sobre a maneira De falar Dentro de casa Uma comunicação Que funcione Que tem muita comunicação Que não funciona Se não está acontecendo Um diálogo Se toda conversa Termina em briga Se não se chega A um entendimento As conversas Não estão funcionando A comunicação Ela não está acontecendo Então como é Que a gente pode fazer Para ter uma conversa Que funcione Mas a Rosa Ela é Muito esperta Muito ativa E Ela já quis logo Abrir uma caixinha De perguntas E aí A gente acabou Enriquecendo A proposta Da Da live de ontem Que era falar Justamente sobre Essa maneira Eficaz De conversar Com muitos Outros pontos Que são Nevrálgicos Dentro de casa As famílias Estão sofrendo A gente tem Muita família Sofrendo Por falta De conhecimento Por falta De informação Por falta De uma Perspectiva Boa Se você Só acha Que tem Parede A sua Frente Você vai Se arrebentar Contra ela Porque você Não tem Caminho Você acha Que essa É a única Direção Para onde Avançar Só que Meus queridos Deus Pôs para nós Uma estrada Aberta Um caminho Aberto Se chama Jesus E em Jesus O Senhor Alinhou Todos os Caminhos De vida Mas tem Muita gente Batendo A cara Contra a parede Porque não Sabe Para onde Governar A sua vida As decisões É verdadeiramente O que diz Aqui Santo Tomás De Aquino A pessoa Não sabe No que acreditar A pessoa Não sabe O que querer Tem gente Que não sabe O que quer O que você Quer Fazer o seu Casamento Dar certo Ou se separar Não sei O que você Quer Continuar Na sua Magoado Fechado Ou se Reconciliar Não sei Você quer Ter filho Ou não Quer Não sei Você quer Que seu filho Venha morar Com você Ou você Quer que ele Alce e voa E vá viver A vida dele Não sei No que Que você Quer trabalhar Não sei Você quer Estudar Não sei A pessoa Não sabe O que quer Quando você Não sabe O que quer Você chega A lugar Nenhum Entende Então quando Falta perspectiva Para nós Nós não sabemos No que acreditar Nós não sabemos O que querer Para a nossa vida E quando você Não sabe No que querer Não sabe o que querer Você não sabe O que fazer E daí Ou não faz nada Ou quando faz Faz errado Então nos Relacionamentos A gente Sempre tem Uma opção A opção É Brigar Ou conversar Qual que você Acha que é mais fácil Qual que você Acha que vai trazer Melhores Consequências Para o seu Relacionamento Diálogo Diálogo Sempre tem Uma escolha Gente Mas dá uma raiva Eu sei Eu também sinto Às vezes Ah mas tem hora Que dá vontade De chutar tudo Eu sei A gente é humano A gente sente Mas você colhe As consequências De todas as decisões Que você toma Seja inteligente Seja esperto Seja esperta Pare de se treinar No caminho do mal Tem gente Que treinou Tanto em fazer errado Que ficou viciado Agora não sabe Fazer o certo Está na hora De você treinar Se educar Se corrigir Para fazer o certo Para fazer o bem Porque mesmo Que dê tudo errado Pelo menos Uma coisa está garantida Você melhorou Você se corrigiu Você se aperfeiçoou Sempre há escolha Há uma escolha Entre a gente Se abater Com o sofrimento E a gente Aprender com o sofrimento Dor e sofrimento Meus queridos amigos Se abatem Sobre todas as pessoas A diferença É o que você faz Com aquilo que cai No seu colo Tem gente Que se abate Tem gente Que aprende Tem gente Que afunda Tem gente Que dá a volta Por sempre Tem gente Que escolhe Entregar A própria vida A destruição Tem gente Que não admite E se supera E se torna Uma pessoa Mais forte Do que antes Do sofrimento Chegar Então Vós ainda Não resististe Até o sangue Na vossa luta Contra o pecado E contra tantas Outras coisas Por quê? Porque esqueceste As palavras De encorajamento De Deus Que vos foram Dirigidas Como a filhos Essa é uma palavra De Deus Para mim E para você Como filho De Deus Quem é filho De Deus Será corrigido Por Deus Nunca Queira Que Deus Te poupe Da correção Porque uma pessoa Não corrigida É uma pessoa Abandonada Uma pessoa Não corrigida É uma pessoa Condenada Como é cruel Você saber Que a pessoa Está caminhando Para a morte Para a destruição E você não avisa A pessoa Não é verdade? Agora imagine Você fazer isso Com um filho Seu É de partir O coração Não é? Por que você acha Que Deus Que te ama Te abandonaria E não te corrigiria? Ontem na live A gente até falava Sobre algumas correções Que a gente fez Para os nossos filhos Porque tinha perguntas Sobre filhos rebeldes Que não obedecem De jeito nenhum Na fase ali De uns 11 a 15 anos É a pessoa dizendo Houve mais a rua Do que dentro de casa Não é? O que fazer? Tem que corrigir Não é? E nós fomos compartilhando ali Como é que nós Corrigimos os nossos filhos Nossa! Tem pai E tem mãe Que morre de dó Que morre de pena Não é? Um dia Eu me lembro Uns anos atrás Como é que eu falava Que eu cuidava Dos meus filhos Lá em casa E eu disse Que lá em casa Não tem Chave nas portas Não O quarto Não tem chave Nem o da minha esposa E o meu Nem o dos meninos Somos uma família Pelo amor de Deus Ah! Aqui é o quarto Do meu filho Não! Lá em casa Não tinha o quarto Do meu filho Lá em casa Tinha o quarto Onde o meu filho Dorme Porque a casa É nossa Minha da minha esposa Ele está lá Porque as vezes Você diz pro seu filho Que o quarto é dele Ele toma posse Como se fosse realmente assim Não é dele Ele não paga Ele não pagou por isso Se quebrar alguma coisa Não se perca Não se perca Foi pra isso Que Deus o entregou A você Pra que você Possa ajudá-lo Na direção Da vida dele Até que ele Tenha habilidade Pra isso Até que ele Tenha competência Pra isso Quando uma pessoa Essa pessoa Não habilitada Pode matar alguém Pode se matar Enfiar o carro Num poste Então ela precisa Primeiro Mostrar que ela tem Condições De governar Aquele veículo A partir daí Ela recebe Uma autonomia Pra isso E tem um tempo Agora Antes Não tinha Um número Mínimo de aulas Agora tem Tem um número Mínimo de aulas Tem a carteira provisória E tem a carteira provisória Que é pra ver Se a pessoa corresponde Entende? O seu filho Tem um número Mínimo De anos Que ele está Sob a sua guarda Sob a sua tutela E ali Você ajuda No governo Da vida dele E se não fizer Precisa ser corrigido E as vezes A correção Vai trazer sofrimento Aí a pessoa Dizia assim Ai eu tenho pena Do filho do Márcio Que não tem Essa privacidade Privacidade ele tem Ele não tem Não tinha né Porque agora os dois Também já estão fora Eles não tinham A possibilidade De se excluir Da família E de se afundar Num cômodo Da casa Pra fazer O que não presta E destruir A própria vida Isso não tinha Mesmo E os frutos Espera os anos Pra ver O que acontece Quando você Abandona o seu filho A uma confiança Estúpida Sabe Desarrasoada Na carne Que vai trazer Pra eles Consequências Extremamente prejudiciais Espere pra ver E espere pra ver O que acontece Quando você Acompanha um filho E o corrige Gente Gente é outra Coisa É outra Qualidade São outros Os resultados São outros Os frutos Para o bem Da família Não para o bem Do próprio filho Mas na hora Em que a correção É feita Ela dói Dói em quem É corrigido E as vezes dói Até em quem Está assistindo E a pessoa Não consegue Compreender Mas se você É pai Se você É mãe Se você Ama seus Filhos Você as vezes Chora corrigindo Porque dói A gente corrigir Um filho É mais fácil A gente não fazer O que é mais Custoso Pra um pai Depende da pergunta Agora ou depois O que é mais Custoso Agora Custoso Agora É você Corrigir Mais fácil Agora É você Passar a mão Na cabeça Você deixar Fazer de conta Que não viu Desculpar o seu filho Pra quem Vem te dizer Que ele não Tá indo bem Que ele Fiz coisa errada Que ele Cometeu infração Que ele Cometeu crime Aí você Mais fácil O que é mais fácil Negar Mentir Passar a mão Ameaçar Outra pessoa Mais fácil Agora Mais fácil E no futuro O que é mais fácil No futuro Mais fácil Teria sido Você ter corrigido Agora Porque Você escolhe Aonde você Quer aproveitar A facilidade Agora Vai ser fácil Lá na frente Você vai pagar Um alto preço Você paga Agora o preço Do desconforto Mas lá na frente Você vai colher Os frutos De um jovem Bonito Saudável Alegre De bem com a vida Cheio de autoestima Otimista Com perspectiva De futuro Verdadeiramente Livre E quando a autoestima Da pessoa É baixa Gente Guarde que eu estou lhe dizendo Quando a autoestima Da pessoa É baixa E quando que a autoestima Da pessoa É baixa Quando ela não acredita Em si mesma Quando ela não descobre Os próprios potenciais Quando ela faz Só o que dá Na telha dela Quando ela não tem Ninguém para corrigi-la Entende Ela não se descobre Porque ela está Enfronhada Nos próprios vícios E quando uma pessoa Não tem a autoestima Elevada Ela é vítima De qualquer grupinho Ela tem tendência A se refugiar Na solidão Nas drogas No álcool Quem tem a autoestima Baixa É refém De qualquer bandido Que aparece pelo caminho A pessoa vai chegar E vai levar seu filho Basta ser sedutor Basta dar um pouquinho De atenção Basta ser um pouquinho Mais firme A pessoa leva O seu filho Porque a pessoa Vai ocupar O seu lugar De pai O seu lugar De mãe Porque na verdade O filho teve Uma companhia Mas não teve pai Não exerceu O papel de pai Não teve mãe Não exerceu O papel de mãe Então quando encontra Lá fora Um pai Uma mãe Para o bem Graças a Deus E quando encontra Para o mal A pessoa Se transfigura De pai E de mãe Mas para poder Levar seu filho Embora Não, não faça isso Não faça Não deixe De corrigir Seus filhos E não seja rebelde A correção Que Deus faz Na sua vida Porque o Senhor Ama você E Ele não quer Te perder Deus não nos perde Mas a gente Se perde dele Deus nunca Desiste da gente Mas a gente Pode um dia Colocar como Definitiva A escolha De nunca mais Estar com Deus Porque na nossa Morte No momento da morte As escolhas Se tornam Definitivas A gente só tem Para mudar Enquanto a gente Está vivo Depois que morreu Amigo Um abraço Tem uma palavra Na Sagrada Escritura Que foi usada Para isso Que a árvore Onde tomba Fica É um trecho Da Bíblia O que significa Isso? Que no momento Em que você morre Acabou O progresso O crescimento Foi até ali Por isso Na casa Do meu pai Há muitas moradas Porque assim Como a vida É diferente Para todos O céu Também é Por quê? Porque Deus Vai dar um céu Diferente? Não Porque o céu Vai ser desfrutado Na capacidade De cada um Que nós tivermos Um coração largo Vai desfrutar Sempre mais E um coraçãozinho Fechadinho Vai desfrutar Menos Com que tipo De coração Você quer chegar Lá em cima? É isso Que quer dizer A palavra Santidade Com que tipo De saúde Com que capacidade Experimentar Você quer chegar No céu Quando você tem As suas papilas Gostativas Doentes Por mais que Seja delicioso O manjar Que te dêem Para provar Você não vai sentir O sabor Mas quando a sua boca Está saudável Ah você sente Antes de você Pôr na boca Você já está sentindo O gosto Não é assim? Com o céu Também Então permita Que Deus Te cure Permita Que Deus Te corrija Permita Que Deus Te conduza Para que você Não perca A vida É eterna E o sofrimento Diz aqui A palavra Para nós O sofrimento Muitas vezes Funciona Como correção Como é que funciona O sofrimento Na vida da gente? Como correção Vai falar para mim Que muitas das vezes Que você recorreu A Deus Não foi na hora Da dor Que você Vendo o perigo Ao qual você Tinha se entregado Ou o rumo Para o qual A sua vida Estava caminhando E viu Porque as dores E o sofrimento Te abriram os olhos Se não foi Naquela hora Que você Corrigiu A sua rota O sofrimento Muitas vezes É para nós Gente Oportunidade De fortalecimento O que na minha vida Eu fui me tornando melhor Foi por causa Dos sofrimentos Que eu passei Por isso Eu não condeno As situações E as pessoas Que me fizeram sofrer Quando a gente lembra As vezes A pessoa envolvida Ela diz assim Ah não perdoou Imagina Perdoar Não tem nada Que ver Com esquecer Inclusive Se a gente esquece A gente não aprende Com o que aconteceu As coisas difíceis Que aconteceram Na sua história Precisam servir Para alguma coisa São Paulo Disse que ela Se torna Adubo Esterco Estrume Que faz crescer A planta nova Então Para alguma coisa Serve Aquilo que na sua vida Foi estrume E não me faça explicar Essa hora da manhã O que é estrume E de onde que ele sai Né Aquilo que na sua vida Foi estrume Está alimentando O seu crescimento Hoje Mas não alimenta Se ficar no esquecimento Eu me lembro Que eu passei E digo Eu não posso fazer isso Com as pessoas Porque eu sei o quanto dói Eu me lembro Que eu passei E eu digo Eu não vou Entrar nessa de novo Porque eu sei O que isso arrancou de mim E o que pode arrancar de novo Eu tenho que ser burro Para eu fazer de novo Essa besteira Não Aprendeu Não Eu agora não sou mais Aquela criancinha indefesa Que não sabia se proteger Não Agora Eu já sei como me proteger Dessas situações Das maldades Dos desequilíbrios Dos ataques De uma pessoa Que antes dominava sobre mim Agora não mais E com isso Você precisa ofender Você precisa machucar Você precisa agredir Você precisa se vingar Não Mas O sofrimento passado Levado aos pés Da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos fortalece Nos faz crescer Nos amadurece Agora Na hora em que Deus Nos corrija Que aqui eu estou falando Do sofrimento Que vem quando a gente É corrigido Na hora da correção A correção Causa a dor Quando a gente É corrigido Na hora O sentimento É de dor E nem sempre A gente compreende A correção Que nós estamos recebendo Eu vivi isso De forma muito prática Inúmeras vezes Aqui dentro Da Canção Nova Porque a gente erra Gente Chegamos aqui Meninos Eu cheguei na Canção Nova Não tinha feito Dezenove anos E a gente Chega achando Que é um adulto A gente chega Achando que sabe Das coisas A gente Acha que as pessoas Estão mal orientadas A nosso respeito Que elas estão Equivocadas Dezoito anos A gente acha Que a gente já conhece O mundo Eu fico me colocando No lugar das pessoas Que receberam A minha turma De noviciado O quanto que penaram O quanto que sofreram Com a gente Entende Porque você Criar filho dos outros Que é isso Dezoito anos Você está saindo Ali da sua meninice Está na sua juventude Ainda É filho dos outros Chegando E você vai ter que cuidar Vai ter que acompanhar Vai ter que corrigir E eu fui corrigido Muitas vezes Com amor Com paciência Mas com firmeza E as vezes Até com dureza Quem olha O Padre Jonas Aí sempre sorridente É porque não caiu Na mão dele No momento Que ele estava bravo Ou que ele tinha Uma correção Para fazer Gente O olho do homem Até faz cava É verdade ou não é? É verdade Sempre fino Até faz cava Você não teve A oportunidade De ver o Padre Jonas Bravo Não é? Porque assim No ar Na mídia A pessoa sempre Está no seu momento Não é que ele Dissimulava não Ele era sempre Verdadeiro Sim Mas ali Igual eu estou aqui Não tem nada Me incomodando A gente está aqui Para uma partilha Da palavra Mas na lida O corpo O corpo estava abatido Pela enfermidade Porque a enfermidade Vai embora Mas deixa as sequelas Deixa as consequências O corpo frágil Mas a vontade Férrea E quando eu digo Vontade férrea Não estou falando De cabeça dura não Porque foi um homem Capaz de mudar Até o último dia Da vida dele Mas uma vontade Férrea Quando o Padre Jonas Corrigia a gente Com dureza Você saia dali Olha Doído Eu acho que se ele Tivesse dado Umas Umas Correadas Sabe Umas chicotadas Doía menos Na hora você sai Às vezes Sem compreender tudo Dolorido Mas daqui a um pouquinho De tempo Cai a ficha Você compreende Você entende O que foi feito E você percebe Que Aquele caminho Em que você estava Estava amarrando você No mínimo Impedindo o seu potencial No mínimo Mas muitas das vezes Te levando para o lugar errado E como você se deixou corrigir Você começa a experimentar Os frutos da correção Aí você se anima Você se encoraja Você avança Naquele bom caminho E você Aprende Na hora dói Na hora a gente não compreende Mas uma coisa é certa Quando chega a hora Da dor e do sofrimento Não é hora Da gente se acovardar E fugir Talvez Você esteja passando Por um momento Doloroso Em que você não compreende E que Deus está usando Para te fortalecer E corrigir a sua rota Não se acovarde Não se acovarde Não seja covarde Não mingue Não murche Diante da dor Não fuja Vai com Deus Vai com Deus Enfrentar essa questão Enche de paz Enche de sossego Seu coração E siga Amparado por Deus Naquilo que é bom Naquilo que é certo Naquilo que é santo Ou como diz Aqui a palavra Firmai as mãos Enfraquecidas E os joelhos Vacilantes Está na hora De você vacilar Agora Está na hora De você firmar As suas mãos Pega firme Talvez A vida vinha A exemplo do volante Que eu tinha Até desgovernado Estava com a mão frouxa No volante Ferma rapaz Eu não sei se você Já teve a oportunidade De andar de cavalo Andar a cavalo Moleque é fogo Eu ia para a casa Da minha tia Ela Era Meu tia Eram caseiros Numa fazenda A gente chegava lá Sete Oito anos Ficava encantado Com o cavalo A gente não queria Qualquer um não A gente queria O mais bonito O mais fogoso O mais perigoso É claro Que o tio E a tia Não botava Não deixava A gente subir nele Só que um detalhe A gente tinha primo Entendeu? Quem nunca né Para o bem De um tio E uma tia Você tem um primo Para compensar E o que o tio E a tia Não faz O primo faz Pega o cavalo Que não pode Te dar E o cavalo Ele sabe Quem é o cavaleiro Que o monta E ele sabe Quando Você não tem controle Sobre ele E o cavalo Eu vou te dizer Não vou te dizer Que ele é mau Porque não foi ele Que montou nas suas costas Foi você Que montou nas costas dele Sabe o que o cavalo Fazia com a gente? E fez comigo Ele ia lá na cerca De arame farpado Esfregava Assim na cerca Assim que arrancando Os bifes de carne Na perna Culpa do cavalo? Não Culpa de você Que montou nas costas Ele não tem firmeza Na mão Firma a mão Firma Você tem controle Aí a gente ia no trotezinho Aí daqui a pouco A égua lá na frente Disparava E o cavalo Aí quando você terminava Aquele trote Aquele galope Você só estava Com o seu tornozelo Na cela Porque o resto tudo Já estava fora do cavalo Dando graças a Deus Que você não ficou Pelo meio do caminho Tudo por falta De uma mão firme Firmai as mãos enfraquecidas Firme os joelhos vacilantes Porque senão Esse joelho vai te jogar no chão Tornai retas as trilhas Para os vossos pés Para de andar Em caminho Tortuoso Meu amigo Para que você Não destronque O que na sua vida Já não está bem Para que não Destronque O que é manco Mas antes Seja curado Indireite a sua vida Porque uma vida direita Será cura Para você Uma vida Tortuosa Vai destroncar O que já é manco Vai te alejar A pessoa Que é manca Se destronca No caminho Tortuoso E o que é o caminho Torto São as situações De pecado Não O caminho torto Destronca Destronca Ah Marcio Mas a minha liberdade Sua liberdade É manca Não por causa de Deus Mas por causa do nosso pecado Da nossa fraqueza Então eu e você Não temos opção A gente precisa andar Em caminho reto Porque caminho torto Caminhos tortos São perigosos Até para que as pessoas Que estão firmes Quanto mais para quem está Capenga Se eu não tenho Uma vida boa Uma vida reta Uma vida santa Eu não posso Me conceder o capricho De andar por caminhos Tortuosos O nosso progresso E a nossa saúde Você quer Progredir? Você quer ter uma vida Saudável? O nosso progresso E a nossa saúde Está em nós Nos firmarmos Mesmo com dificuldade Naquilo que é certo Por isso Toda razão A Santo Tomás Que diz Que três coisas São necessárias A salvação do homem Saber o que se deve crer Saber o que se deve desejar E saber O que se deve fazer Eu e você Precisamos Aprender no que confiar O que querer Para a nossa vida E daí Fazer o certo Deus nos corrige Para que nós sejamos Curados Mas para que isso aconteça A gente precisa ser firme O médico O médico Nos corrige Faz a gente fazer fisioterapia Radioterapia Quimioterapia Tomar remédio Fazer exercício Tudo custa Para o enfermo Gente Tudo custa Mas ele Propõe isso Para a cura Do doente Mas só funciona Quando o doente É firme É firme Em aceitar Primeiro em acreditar No médico Depois em querer Não é o que o Santo Tomás diz Em querer O que o médico Diz para ele Mas eu não queria Mas queira Eu não quero caminhar Mas queira caminhar Para você ficar saudável Homem Eu não quero a fisioterapia Queira para você Não ficar torto Então É querer O que o médico quer E fazer Fazer o que ele manda Coloque as mãos Sobre o seu coração Feche seus olhos Um pouquinho Diante desta palavra Vamos rezar Pedindo a Deus Não Uma vida fácil Porque uma vida fácil Não nos firma Reza pedindo a Deus Sabedoria e força Pede a ele agora A graça Fala assim Senhor Me dá graça Para eu dar conta Senhor me dá coragem Para eu ser firme Em vez de você pedir Trabalhos A altura Das suas forças Que são fraquinhas Em vez de eu pedir Os trabalhos Na medida que eu dou conta Não, não Não vamos fazer isso Com a gente não Vamos pedir forças A altura dos desafios Equivalente As nossas dificuldades Equivalente Aos nossos desafios Equivalente Aos nossos trabalhos Senhor Eu não peço Que o Senhor Tire a dificuldade Eu peço Que o Senhor Me dê força Coragem Sabedoria Para vencê-la Assim Não é a dificuldade Que diminui Eu é que melhoro Eu é que cresço Senhor Eu quero crescer Com isso que eu estou enfrentando Me ajuda Meu Deus Me ajuda Senhor Aí sim Cada etapa vencida Não será um milagre Mas nós seremos O milagre de Deus Deus vai fazer Milagre com você Acredite você ou não Deus vai fazer milagre Na sua vida Fica firme Fica firme Meu filho Permaneçamos firmes Então nos caminhos Do Senhor Não saindo Do caminho Que é Ele Ele é o caminho E a porta é estreita Mas no final Vale a pena Vale a pena Vamos cantar Alguém te chama Alguém chama Ele me ama Me conduz E me quer feliz Olha o que o Senhor nos diz hoje Vem me seguir E eu caminho junto Com você ao fim Vale a pena Depois da caminhada Você é feliz Você é feliz Se deixa Todas as coisas Só por mim Por mim Presta atenção Vem me seguir Que o meu caminho É o da porta estreita Assim Porém Ao acabar Junto de mim Você vai entender Porque é bom É bom É bom É bom Eu vou agradecendo O Senhor Porque hoje Ele quer Curar feridas Você que Ao ouvir Toda essa meditação Da palavra Sente-se mesmo Como o corpo Cheio de feridas A imagem De uma pessoa Ferida Sentada num banco Uma mão forte Pega e puxa Essa pessoa E coloca ela de pé Será que é você Que estava aí Numa dor Constante Numa aprovação Que parece não ter fim Essa mão é do Senhor Deixa o Senhor Te levantar Para você ficar firme Para você enfrentar Hoje você não entende Mas lá na frente Você vai dar razão Ao Senhor Obrigada Senhor Porque hoje O Senhor Quer levantar Levantar a todos nós De qualquer situação Em que estejamos Você que está Numa situação De relacionamentos Numa situação Aí na sua casa No seu trabalho O Senhor agora Vai colocando A mão forte dele E mão de pai É interessante né Me lembro aqui Da minha mãe Curando as feridas Minha Não sei se você É dessa época Mas O metilote ardia Viu gente Na minha época Tinha misericórdia Nossa Minha mãe me enfiava Fava ferida Onde um cachorro Me mordeu E o outro E colocava O mertiolate É Minha mãe No dia que o cachorro Me mordeu Ela enfiou no tanque E lavou com sabão Ah Mas doeu Dez aninhos Eu tinha E depois passava O mertiolate Fazia um carinho Às vezes ainda dava Uma sopradinha Não põe a mão Não era? Não põe a mão E dá-lhe choro E o que? É a mão da mãe Firme Mas que com amor Sabia que aquilo Era que eu precisava Para curar Para sarar Machucado nem doía O que doía O mertiolate E o Márcio Falando O dia dele falou assim Uma menina Quebrou o braço E a gente Deixou ela Com um gesso Depois que a gente Foi tirar o gesso A gente viu Que o braço dela Estava quebrado O que a gente faz? Ele perguntou para mim Olha o jeito dele Firme Eu falei Coloca o gesso De novo Ele falou Então você volta Para a nossa casa De formação em Queluz Toda a minha turma Aqui em Cachoeira Paulista Aí um chorava De dó de mim E o outro chorava De medo Você o próximo E graças a Deus Eu fui passando Todas as etapas Foi um ano maravilhoso De intimidade com Deus Era o que eu precisava Para o momento Era uma menina Não é gente? Precisava de firmeza Hoje enfrento situações Que fui treinada Na canção nova E assim é a vida Aguenta firme Às vezes se você Não tivesse passado por isso Você não teria Suportado chegar onde chegou Verdade, Márcio Verdade Deus sabe Eu gostei Eu escrevi aqui, Val Firma a mão O que o Márcio falou Firma a mão Firma a mão Aguenta firme A mão e as pernas As pernas Senão você vai ralar Firma a mão e fracassar Nossa, e o cavalo Gente, vocês estão na Está parecendo aquele filme De Ventidamente Eles estão na Emoção da nostalgia Do início ao fim Hoje foi Hoje foi As analogias todas essas Mas que bom, né? Ouvir a história Voltar à história E perceber que a mão de Deus Nos segurou até aqui Você olha também Tem essa história E tem essa percepção Da providência de Deus Se conduzindo Firma a mão Minha gente Firma a mão Firmo o golpe O pessoal da região Aqui fala Firmo o golpe Fim Quero mandar um abraço Para todo mundo Que está aqui Juntinho com a gente Obrigada a você Participando nas redes sociais Lá no nosso Instagram Aquele abraço caprichado Carinhoso O pessoal que está no chat Ou no chat Que está nos acompanhando Aí no TV Canção Nova Ao vivo Obrigada pela audiência Pela companhia É no Brasil E no mundo inteiro Porque tem gente na Itália Sinalizando Em Portugal Sinalizando Que estão acompanhando A Canção Nova Meus irmãos queridos Deus abençoe A todos vocês E obrigada A todos que entenderam A importância De ajudar A Canção Nova Eu vou trazer um testemunho Que você vai perceber Quanto é fundamental A tua ajuda A Cintia Ela diz Val É Pix Aniversário Hoje é o aniversário Do meu paizinho Geraldo Ela mandou cedo Gente Não era nem sete da manhã A Cintia já estava Mandando aqui o Pix Mas também Obviamente Louvando a Deus Pelo dom da vida Do pai dela Então seu Geraldo 66 anos hoje Muita saúde Muita paz E o Leny Sempre conosco Deixando aqui a ajuda Dalvani A Aisha Também deixou aqui A contribuição dela E tantos e tantos Irmãos em Cristo Muitíssimo obrigada Eu estou devendo Desde segunda-feira O recadinho Da Adriana Adriana Um abraço pra você Adriana Paulista Soares Santos Ela esteve com o padre Márcio Prado Padre sua benção Escreveu um bilhetinho O padre Fotografou E me enviou Pra gente agradecer A Adriana Que é família Canção Nova Encontrou com o padre Lá no santuário De Aparecida Mas a gente se reconhece Família Canção Nova Então já deixou o recado Aqui pra bancada Obrigada a todos Repito Que estão nos ajudando Através do pix.doação Arroba Canção Nova A Luana disse assim Nossa Val A boneca que você mostrou Foi a minha mãe que fez Eles são sócios Mandou um abraço Pediu pra gente Mandar um abraço Pros filhos O Dereck E o Adam Beijo pra todos Beijo E eu conto E eu conto o testemunho Da graça de Deus A importância A importância da sua ajuda Ela diz assim Bom dia Val Em 2022 Em 2022 Minha filha com 6 anos Na época Começou a ter febres Do nada Febres altas De quase 40 graus E quando eu levava Ao médico A examinavam E não dava nada Alguns diziam Que era algum vírus Porque depois da covid Todo mundo ficou assim Tudo mudado No começo Ela tinha febre De vez em quando Depois elas duravam Uns dois dias E a febre sumia E foi se tornando Cada vez mais Rotineiro Ela disse assim Que a febre da menina Chegou a abrir Feridas no rosto E justamente nessa ocasião O esposo foi demitido E ela disse assim Essa O meu esposo Perdeu o emprego E sem o convênio Dificultou ainda mais A situação Foram dias muito difíceis E aí entra A experiência com Deus Através da Canção Nova Precisava da graça de Deus Meu esposo desempregado E eu comecei a pedir A Nossa Senhora Através do livro Da loja Canção Nova Chamada Novena Pelos Filhos Novena pelos Filhos Que falava sobre As aparições de Nossa Senhora E comecei então a rezar Nesta novena Pedi a Nossa Senhora Um emprego Para o meu esposo Inclusive fui dizendo Como eu gostaria Desse emprego Que tivesse convênio Para o tratamento Da minha filha E todas as realidades Quero louvar a Deus Porque o meu esposo Foi Porque Deus me ouviu E a graça foi alcançada Quando ele chegou em casa Me contou Que havia recebido A graça De Nossa Senhora Das Lágrimas Graças a Deus E a todos Da Canção Nova Inclusive A moça do RH Disse assim Qual é a sensação De vir uma entrevista De emprego E já sair empregado Ele disse Para a moça Muito boa Eu não esperava E a moça do RH Respondeu Nem eu Eu nunca vi isso acontecendo E ela diz Val Deus respondeu Na hora Aquilo que nós Estávamos pedindo Um bom salário Um emprego Para o meu esposo E tudo aquilo Que nós precisávamos Deus atendeu Os nossos pedidos Um abraço A todos Da Canção Nova Que nos ensinam A rezar E ela até deixou Um clamor aqui Nossa Senhora Das Lágrimas Rogai por nós Mas no final Porque ela aprendeu Tudo isso Com material De evangelização Da Canção Nova E alcançou a graça de Deus Sabe o que ela disse aqui? É por isso Que eu ajudo A Canção Nova Uma vez que ela citou aí Uma novena Novena pelos filhos Eu quero propor a você A novena de Natal Não pense que está cedo Para você adquirí-la não Tá? Porque Natal daqui a pouquinho Está aí E a gente precisa se preparar Sobretudo você Que vai conduzir essa novena Com a sua família Nove dias Nove noites Você vai escolher O melhor horário Mas aqui tem todas as dicas Desde como chamar a pessoa Ao lugar onde você vai se reunir Com eles dentro de casa Como criar esse clima de oração Como partilhar a palavra Para que as nossas famílias Tenham a experiência De rezarem unidas E experimentarem a graça de Deus Jesus prometeu que quando Dois ou mais estiverem reunidos No nome dele Ele se faz presente ali E diz que quando Estiverem de acordo E pedirem Vão receber qualquer coisa Será que nós não vamos Aproveitar essa graça Para reunir E rezar em família Então já está aí A disposição para você A novena de Natal Baratíssima Olha Para que você possa ter Para você e para os da sua casa E você vai gostar Mas na Super Live A gente fez o kit Novena de Natal Com seis livros Olha só Dá 26,40 reais Seis livros Os seis juntos Seis juntos Para a gente fazer em família Entendeu? E saiu muito, né Val? Durante o dia da Super Live Seis livros Pelo preço de um livro Não é 26,90? É 26,40 É preço de um livro Não é? E já dá para Seis Cada um tem o seu Já dá para a sua família Fazer contigo, tá bom? 12-318-626-00 Acesse loja.cancionnova.com A gente vai chegando No final do Sorrindo para a Vida Só trazer o resultado Do projeto da Emi Almas O projeto que mantém A Canção Nova Funcionando, né? 24 horas no ar Chegamos Aos 70% Do projeto da Emi Almas Graças a Deus Subimos 5% ontem Faltam 30% Dias úteis São 7, minha gente Então o percentual diário É de 4,3 Vou deixar na tela O Pix Para que você possa ajudar No dia de hoje No dia de hoje A Canção Nova Tem compromissos a honrar E nós precisamos Da sua ajuda Pix.doação Arroba Cançãonova.com Márcio, obrigado Pela sua presença Eu é que agradeço Deus abençoe você Quem não pode ajudar Pelo Pix Por alguma razão Ajude Através das outras Formas de colaboração É só você entrar No nosso site Clube.cancionnova.com Ali você vai poder escolher Se é por cartão de crédito Se é por boleto Tem as nossas contas Para você escolher alguma Para fazer transferência Tá certo? Clube.cancionnova.com E terminando o programa Já entra aí No Instagram Marcio.mendicn E dá uma passadinha lá Para você ver A conversa de ontem Sobre família Sobre diálogo Sobre uma conversa eficaz Como é que foi Ah, coisa boa Val, obrigada Pela tua presença Amém Deus abençoe a todos Atenção Manaus Tô chegando aí amanhã Amanhã não vem Hein, Márcio Você se comporta Você vem? Amanhã? É Tô aqui firme e forte Eu não venho não Vocês cuidem do povo aqui Ó, Manaus Eu tô chegando Nós vamos ter um congresso Para mulheres Sábado e domingo Lá no cine Deixa eu pegar aqui Cine Teatro Padre Pedro Vinólia Na Cidade Nova Nesse final de semana Um grande abraço Ali em Manaus Ali em Manaus Faz um peixe pra nós Ah, que delícia Tambaqui Hoje eu vou estar Na paróquia São Sebastião Em Taubaté Do Padre Rodrigo Natal Lá no Rosário Com ele De São Miguel Então Às 19h30 Espero vocês aí De Taubaté Região Obrigada, Peter Pela tua presença Valeu, gente Povo cheio de missão Nesse final de semana 24, 25 Até São Cuiabá Toda a região ali De Mato Grosso Estaremos no acampamento PHN Dia 24, 25 Padre Paulo Ricardo Padre Tony Moreira Ali da Arquidiocese De Cuiabá Padre Elenildo Da nossa Casa de Missão De Cuiabá Enfim Vai ser um PHN Incrível Eu espero por você 24, 25 Valeu, maestro Amanhã tem Sorrindo Pra Vida Nesse final de semana Estarei em casa de folga É isso aí Você merece Trabalhando muito Vamos terminar com música? Vamos arrumar serviço Pra ele, Peter É, vamos arrumar Vamos cantar Mi maior pra nós Vamos lá Falando em nostalgia Vamos cantar Cantar na paz do meu Senhor Jesus Valeu, minha gente Deixar que o amor De Deus se torne Nossa vida A luz É tão bom Estar Aqui É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Legenda por Sônia Ruberti